E olha, nesta semana, a delegada adjunta da DANC de 3 da Goa, Anneli Macedo, esteve presente no evento realizado no auditório da UFMS. Foram vários profissionais palestrando sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. A ação foi organizada pela Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e o Centro de Referência em Atendimento às Mulheres, o CRAM. É uma comemoração ao agosto do Lilás. Esse mês é o mês de enfrentamento à violência doméstica. A delegada encerrou o evento palestrando sobre o atendimento às vítimas desse tipo de violência e a importância de se seguir o protocolo padrão. Haja vista tratar-se aí de mulheres em situação de alta vulnerabilidade. Com certeza, né? Com certeza, essas palestras são importantes. Porque isso aí encoraja a mulher a ir lá, a denunciar, a realmente seguir com o processo. Tem muitas mulheres que vão lá na delegacia, denunciam o marido, tô sofrendo agressão, aí chega na hora de formalizar a denúncia. Não, 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 não. Não quero não. Não, não, não. Pode deixar. Achando e acreditando que o cara vai mudar. Acha e acredita que o cara vai mudar. Mas pelo que a gente tá vendo, e os dados confirmam isso aqui em Três Lagoas, os índices de violência doméstica aumentaram e aumentaram muito. Por quê? Por conta da não-denúncia. Então você, mulher, que tá acompanhando a gente nesse momento, você tem que denunciar. Você tem que denunciar, liga pra polícia, sabe? Não fica canhada, não. Ah, vou te matar. Ah, que não sei o quê, eu vou te quebrar toda. Ah, isso aí são ameaças frequentes, que a gente fala frequentemente aqui no Pulseira de Prata. Você não tem que ter medo, não, mulher. Você tem que denunciar, você tem que ir a fundo. E tem que realmente botar esses indivíduos na cadeia, porque é lá que é o lugar de homem que bate mulher, com certeza.